Música Estamos tendo a oportunidade e o prazer de receber aqui em Vanusa Paixão. Nós estivemos recentemente junto ao Residencial Geriátrico, onde nós temos um resort praticamente junto ao Itapema Sênior, e hoje ela está aqui, né, trazendo pra gente a possibilidade de a gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido ali, e também junto ao Residencial Geriátrico Costa Esmeralda, do qual também ela é responsável e fica localizado em Porto Belo, também aqui em Santa Catarina. Tudo bem, Vanusa? Tudo bem. Boa tarde a você e boa tarde a todos. É um trabalho lindo que você desenvolve. Parabéns. Obrigada. Se eu fosse hoje escolher um lugar pra ter um atendimento, a gente com uma certa idade, muitas vezes a gente precisa, né, a maioria de nós, a gente sabe, precisa ter um atendimento. Um atendimento especializado, com enfermeiros, com médicos, com fisioterapeutas, com profissionais que realmente tragam essa qualidade de vida que a gente merece. Agora eu não saberia se eu ia ficar contigo no Itapema Sênior, ou se eu ia ficar em Porto Belo, no Costa Esmeralda. Que show! É, os dois têm ambientes diferentes, mas com o mesmo tipo de profissionais, a mesma qualificação a gente exige nos dois. O Itapema Sênior, ele é predial e tem uma vista maravilhosa que ninguém discute, né, aquela vista de lá de cima do morro ali, a mesma vista do mirante é linda. E o Costa Esmeralda, ele é térreo, ele tem 1.800 metros quadrados, né, de área plana pra andar e fica a duas quadras do mar pra gente levar eles caminhando até o mar. Então, fica aí a sugestão pra você, não deixe de visitar, fica aqui em Santa Catarina. A Vanusa tem um histórico, tem uma biografia linda, gente, nesse segmento. Doze anos já. Doze anos de cuidado, de atendimento direto, né, de aperfeiçoamento. Sabe, a maioria das profissões a gente sabe disso, até medicina, gente. A prática é o que conta, sabia? Claro que a gente sai com uma base das universidades, mas é a prática que faz toda a diferença. É, e assim, a prática que a gente tem e o amor à profissão, quando a gente escolhe uma profissão por amor, o trabalho é bem diferente, né. A diferença que tem, eu acho, que nos residenciais, nos dois que eu gerencio e que são meus, é que eu sou enfermeira e escolhi a profissão por amor, por gostar e adoro trabalhar com idosos. Então, assim, coisas que as pessoas às vezes acham que dá pra testar e coisa, tudo eu já fiz. E assim, eu não sou administradora, eu administro porque me caiu de paraquedas essa vocação divina. Mas eu sou enfermeira de coração. E aí, ela tá sempre ali, né, conversando, sabendo os detalhes, também tem um atendimento muito especial com os familiares, isso é muito bom. Você deixa bem à vontade, assim, né. À vontade. A casa fica aberta o dia todo pra visitação, que é pra gente não esconder nada, e a família tá segura que o idoso tá ali pra ser bem cuidado, bem tratado. As duas casas são monitoradas 24 horas, né, a gente tem câmeras em todos os ambientes da casa, pra que tenha a garantia que estão sendo bem cuidados. Porque a gente trabalha com pessoas e as pessoas às vezes cansam do que estão fazendo. E na nossa frente nem sempre vão demonstrar que elas estão cansadas, mas a gente vai observar de qualquer forma. Porque assim, a gente cuida do jeito que eles estão. Se eles estão felizes é porque são bem cuidados, né, você não tem que ter alguma coisa errada. Olha isso, eu já tive a oportunidade, você acompanhou algumas reportagens aqui no programa da Vera, de acompanhar, ficar uma tarde inteira ali com eles, e eu vi o quanto a Vanusa, ela é amada. Isso é muito show, né? Isso é muito bom. Isso eu acho que é o principal. Ela chega e o pessoal já quer conversar, contar os detalhes, dizer que ama, ah, essa é minha irmã, essa é minha filha. E esse contato, a gente está falando aqui, de um atendimento de saúde, sim, de uma qualidade no quesito hospedagem, porque a casa da pessoa começa a partir dali, ser... Cada ambiente deles é pensado pra eles, né? Cada espaço é pensado pra eles. A gente procura sempre dar pra eles o melhor, né? Então, assim, a gente escuta o que eles têm vontade de fazer. Então, a gente faz as festas temáticas, assim, eles participam todas, assim, quando é que vai ser a próxima? Já tem que estar terminando de decorar pra uma festa, já tem que começar pra outra. E daqui a pouco é outra data comemorativa e outra data... Festa junina depois, assim vai. Tá valendo! Gente, só pra você saber, em Santa Catarina nós temos dois super endereços, então, pra você que precisa de cuidados especiais com o idoso. Um deles em Itapema, onde nós temos Itapema Sênior, que é realmente um resort, um lugar fantástico. E nós temos o residencial geriátrico Costa Esmeralda, em Porto Belo, também pertinho do mar, pra apresentar pra você como sugestão muito especial dessa nova residência, com muita qualidade, com muito amor, né? E, sem dúvida, com um olhar ali de quem entende do assunto. Obrigada pela visita. Obrigada a você. Sucesso, mais e mais. Entre em contato, pode mandar um WhatsApp, ligar. Manuza pode conversar com você pessoalmente. A gente sabe que para a família é muito importante... Muito importante o contato. ...essa conversa e essa conversa. E a conversa é lúdia, né? Porque ali a gente vai passar bem certinho tudo que é preciso, né? E a consciência que a casa tem do bem-estar do idoso. Maravilha, o convite está feito. Obrigada. Obrigada a você. Até uma próxima.